No último domingo, o anúncio feito pelo Papa Francisco no Palácio Apostólico, no Vaticano, chegou como um presente para os fiéis católicos brasileiros. Logo depois da oração do Ângelus, Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, teve o nome anunciado entre os 21 novos cardeais da Igreja. Sua excelência, Monsenhor Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre. Para Dom Jaime Spengler foi uma notícia totalmente inesperada. Ele, que agora está em Roma, nem imaginava que o nome dele estaria entre os dos que foram nomeados pelo Papa Francisco para a Praça de São Pedro neste último domingo. Ele está em Roma e eu converso agora com ele por videoconferência. Dom Jaime, primeiro de tudo eu gostaria muito de cumprimentá-lo por essa nomeação. É uma responsabilidade gigantesca que o senhor passa a assumir a partir dessa nomeação. Como é que foi receber essa notícia? Como uma grande surpresa. Domingo, eu estava aqui no meu quarto lendo, quando de repente o WhatsApp começou a disparar mensagens de parabéns, de augure, de sucesso e por aí adiante. Eu disse, mas não estou de aniversário, não tenho nenhuma data especial neste dia da minha vida. Não, você não viu, não assistiu o Papa na Praça de São Pedro? Não, não estou assistindo. Então entra para ver. E foi assim que eu cheguei à informação da indicação então para esse serviço na igreja. Dom Jaime, de 64 anos, que hoje também é o presidente da CNBB, a Conferência dos Bispos do Brasil e do CELAM, o Conselho Episcopal Latino-Americano, está em Roma porque participa na cidade da segunda sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. Em nossa conversa por videoconferência, honrado pela nomeação, falou sobre os desafios que o esperam como cardeal da Igreja Católica. A gente sabe que há compromissos regulares em Roma, coisa que não é uma novidade, viu? Eu acredito que quando gostamos do que somos e amamos o que fazemos, não nos falta também a força, a graça necessária para realizar o que nos é pedido. Dom Jaime foi ordenado sacerdote em 17 de novembro de 1990, na cidade onde nasceu, Gaspar. Será o segundo arcebispo de Porto Alegre a ser criado cardeal. Por mais de uma vez estudou em Roma. Também não se esquece das duras provações que enfrentou. Receber uma obediência que você não esperava para uma função que você não se sente apto. Eu tive desses momentos na minha história, viu? Depois da perda de entes queridos, momento, por exemplo, do falecimento de papai, de mamãe. Tive colegas de estudo, e me recordo com muito carinho, de um que foi trucidado depois na África, assassinado, por trás de situações por vezes incompreensíveis, complexas, se vela algo que só lá na frente talvez compreendamos melhor. E é assim que eu interpreto esses momentos duros, delicados da história pessoal. No próximo dia 8 de dezembro, durante a solenidade da Imaculada Conceição no Vaticano, no chamado Consistório, será a cerimônia de nomeação. Ao fim da nossa conversa, sem esconder a motivação diante dessa nova missão, ele deixou uma mensagem aos católicos brasileiros, também sempre ligados aqui na TV Evangelizar. Eu faço votos que nós, como igreja, possamos crescer no discipulado e na missionariedade da igreja. Ser testemunhas do Evangelho, lá onde nós estivermos. Que Deus nos ajude e que não falte jamais a intercessão da mãe querida, a mãe imaculada, Maria de Nazaré.